Cadê a intro? Editor, cadê a intro? Não, mano, eu pago esse editor Nem pra botar intro ele presta Fala aí, galera Beleza? Zero Games aqui Trazendo mais vídeos pra vocês De jogo diferente, é óbvio E galera, eu estou aqui trazendo Esse jogo com o Facecam Mas também o nome do jogo é Ponami Então galera, esse jogo é muito legal Muito irado, eu gostei bastante dele Eu também E esse jogo Eu recomendo vocês instalarem Tá aqui o nosso save Zero Games E tá aqui, ó, tem vários mapas aqui Pra editar, mas vamos começar aqui No primeiro que é da floresta Eu já fiz o modo tutorial que é a primeira fase Agora vamos aqui para a segunda Ai E galera, esse jogo aqui é bem legal A gente controla essa mulher aqui E, sério, mano Ela parece a Moana, velho Sabe do Moana, o Má de Aventuras? Ela parece muito a Moana Ó pra isso Não parece a Moana, galera? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu dou aqui Moana E o Má da Floresta E galera, esse jogo é bem legal A gente A gente é essa mulher que controla Esse arco aqui, ó A gente pode lançar esse arco em qualquer lugar Isso que eu gostei do jogo Sabia não? E aí ele pode pular Pode chutar as coisas aqui Pode fazer bastante coisa Nossa, quebrei dois vasos de uma só vez Vamos em aqui em cima, galera Que a gente tem que pegar esses cristalzinhos ali Que tão ali bem em cima Vamos lá, Moana e o Má da Floresta Vamos derrotar esse carinha que parece um globe Do Clash Royale Não, nada a ver, irmão Nossa, mano Tá difícil aqui, viu? Vamos lá Errei de novo Não acredito Vamos lá, Moana e o Má da Floresta Aí Finalmente Nossa Vamos aqui, ó A gente tem que atirar aqui nesse alvo Para liberar essa passagem aqui Entendeu, galera? Vamos lá atirar Errou! Aqui E liberamos E, ó Esse jogo também tem passagem secreta Tem chefão Tem bastante coisa É mesmo, é? Vamos aqui acabar com os vasos Acabou Não, mano Quanto Quanta Gema Ou eu não sei o que é isso Isso é gema Isso é diamante Nossa Sai Sai E morreu Cadê? Chuta, Moana Não Mano, véi Por que ela não quer chutar? Não sei Sei lá Não dá nem pra quebrar a caixa com arco Agora quer chutar Vai, chuta Acho que tem que esperar carregar a energia Pronto Vamos lá, galera Continuar aqui Dar uma arcada lá em cima, né? Chutar até o pote ali Nossa, galera Galera, eu já instalei esse jogo Há uns tempinhos Há uns tempinhos E Na primeira vez que eu lancei aquele pote ali Eu acertei bem na cabeça desse bicho E foi muito irado Sério Não, mano Esse bicho é É bom, vô Desvia de todos os arco e flecha Que eu acerto Nossa Eu pensei que eu ia cair Vamos ver se nessa parede Tem uma passagem secreta E não tem, né? Olha só, galera Que Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa, velho? Que bicho é esse? Galera Se vocês quiserem ler O que Esse bicho aí Que eu não sei o nome Ele tá falando O bicho pau É Vocês pausem o vídeo E lê aí o que ele tá falando Beleza? Peraí Aí, ó Pausem o vídeo E lê aí o que ele tá falando Lê a frase do bicho pau Nossa, mano É meio estranho falar Bicho pau, né? Sei lá Mas passamos aqui Pegamos as três Três Totens Sei lá o que é isso Três totens Vamos ver se a gente acerta Naquele bicho E acertamos uma, galera Nossa Acertamos um jarro Naquele bicho E galera Se vocês estão gostando De jogo diferente Deixa aí nos comentários Mais jogos aí Que eu possa gravar Beleza? Mas tem que ser jogo de celular Viu? Erramos Vamos pegar essa caixa aqui Para a gente Poder subir ali Agora vai Viu, galera? Deixa aí de sugestões De jogos que eu posso gravar Jogos bem legais Por favor Viu? Vamos aqui Bater Nossa, não consegui Vai Pronto E galera Podemos Podemos atirar esse arco Em qualquer lugar É isso que eu gostei do jogo Porque não fica só Aquilo de Ter que acertar o arco Bem nesse lugar Entendeu? Temos uma liberdade Com o arco Deixa eu ver se tá gravando Ah não Aquele bicho de novo Nossa Pra isso, mano Ele desvia de todas Minhas flechas Agora vai Aí Vai Moana Isso A última Moana Não Moana Aí Tá de parabéns Fiquei com tanta raiva dele Que eu nem vou tentar pegar Os diamantes Nossa Eu quase acertei O jarro nesse bicho Eu não sei o nome desse bicho Não Chuta Mano, eu acho que eu vou morrer Mas eu tenho essa poção aqui Bem em cima aqui Que eu acabei de usar Será que aqui tem alguma passagem Não Tem não Deixa eu ver se tá gravando Tá Morreu Ó galera A gente tem que pegar esse baú aqui Mas precisamos achar um Aquele alvo Que eu falei pra vocês E cadê esse alvo? Ó Olha aqui embaixo Pera aí Não dá nem pra acertar Ó galera De novo esse bicho Se vocês quiserem Ler é só pausar o vídeo Beleza? É só isso mesmo Que ele tem pra falar Então tá bom Vamos tentar acertar ali O arco, né? Nossa É um pouco difícil Acertar o arco nessa parte aqui Mano Tem que pular E atirar Erramos Aí finalmente Muito difícil Velho Ah não O bicho vai embora Vai embora E galera Dá pra comprar Arcos Novos Dá pra comprar Até uma roupa Nova pra ela Meio que uma armadura Uma roupa Não sei Vamos aqui em cima E agora podemos pegar Esse baú Vamos ver o que tem Diamantes E um Meio que um capacete Aqui galera Temos aqui Meio que O nosso inventário, né? E tudo que a gente pega Nos baús Ou compramos Vem pra aqui Aí a gente pode equipar Na moana Agora podem ver Que ela tá com Meio que um Um fone de ouvido, né? E galera Antes de eu Passar ali de fase Deixa eu Quebrar isso daqui Pronto Eu sabia que tinha O último ali Que eu já joguei Esse jogo Pronto E passamos de fase E abrimos Essa águia aí Né? Então vamos lá Pra mais uma fase Nesse jogo Ah não Agora é o tutorial Que tá dizendo Que a gente pode Comprar coisas na loja Então o que eu vou comprar? Vou comprar Isso 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 Pronto Vamos fazer compras Agora vamos equipar ela E vamos ver Como é que ela vai ficar Vai equipa Pronto Nessa loja aqui Não vende arco Mas vende na outra loja Que é nessa daqui Vamos entrar Pra ver se dá Pra comprar um arco novo Não Entramos na mesma Nossa Como eu sou burro Agora é Mas eu tenho certeza Que é essa daqui Aí acertei E dá pra comprar esse arco aqui De prata? Não Tô sem Tô sem dinheiro Todo mundo é pobre Por que todo mundo é pobre Nos games? Não sei Mas agora galera Liberamos aqui a loja Que é esse mapazinho aqui Agora vamos aqui Voltar para a floresta E continuar a nossa aventura Tá carregando Pronto Agora estamos meio que Em uma caverna Pronto Agora aqui tem Não galera Como subir não é isso Quando você pula E vai subindo Aí você pega e pula Nossa Nossa Olha só Quanto vaso Olha só Olha só Quanto a gemas Nossa Chega Loto ali Embaixo Vamos aqui Quebra Tem que esperar A energia dela Carregar Para ela chutar Pronto Nossa Cara Aí Vamos lá Quebrar isso daqui Não Ah não Fui para o lugar certo Eu pensava que eu ia cair no precipício E galera Se vocês estão gostando De algum jogo Que eu traga aqui E vocês querem que eu traga de novo É só deixar ali no comentário Beleza? E aqui tinha uma passagem secreta Olha só galera E ganhamos uma poção Será que é só galera Essa pedrinha aqui Cobre bem pra sair E quando a gente chegar perto Ela desaparece Vamos soltar uma flecha aleatorada Não Aquele cara de novo O cara Thug Life Não mano O cara que é mais difícil de acertar Olha pra isso Ah não Será que para acertar ele Eu vou ter que pular Não Ah não Eu vou morrer Eu vou morrer Acerta mano Aí Finalmente Ai Venha Venha Não Sua burra Moana burra Não Meu Deus Meu Mano Sério Acertou outra bola em mim Não Eu quero desviar Aí Agora vai Só vai Não Nossa mano Que bosta Eu nem vou mais reiniciar Viu Ah mas tá mandando aqui eu reiniciar Tá bom Mano velho Eu tava apertando para vir aqui E pro lado Agora tá travando Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram galera Deixe seu like Compartilhe o vídeo Por seus amigos E se inscrevam também no canal Que é mais importante Vamos chegar a 50 inscritos no canal Vamos lá chegar a 50 inscritos Porque galera Eu soube que Se vocês se inscreveram no canal De Zero Games Ele vai te visitar em casa Viu Não sei É uma lenda Mas beleza galera Falou E fui